Oi meus amigos, tudo bom? Como que vocês estão? Espero encontrar vocês na Santa Paz. Hoje eu vou fazer um teste aqui, eu vou chamar de transformando chumbo em papel. Vou fazer um teste com chumbos extra pesados, que eu considero chumbos acima de 40 grains. São chumbos dedicados ao abate, à caça de espera, ou seja, não é chumbo para longa distância. No máximo 15 ou 20 metros, tá bom? Vou mostrar aqui os chumbos que eu vou testar aqui. Chumbo de 55 grains, 46 grains e 44 grains, tá bom? Vamos atirar na chapa lá e vamos ver o que eu consigo fazer. Ok. Como vocês podem ver, o chumbo não entra completamente, tá? Só entra um pedaço, não tem problema. Fecha e vamos lá. Fecha e vai! Fecha e vai! Fecha e vai! Fecha! Fecha! Vamos agora o de 46 grans. 46 grans. Mais um de 44. Pessoal, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Se você acredita que a sua carabina não tem força para empurrar chumbo pesado, utiliza o chumba pancada de abolo de 30 grans, que ele serve até em magazines, tá? Primeiro, vou efetuar dois esparos só, tá vendo? Está aqui, dois esparos. E essa aqui é uma carabina de mola da Gama, ok? Vamos colocar aqui. Entrou. Já foi um chumbo, tá? Vamos lá então. Segundo chumbo. Como vocês podem ver, o chumbo pancada de abolo de 30 grans sai em qualquer carabina, inclusive as carabinas de mola. É um chumbo que não sai da minha mochila porque ele serve tanto para curtas distâncias, médias distâncias e longas distâncias. E é um chumbo pesado, indicado para o abate e para a caça. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou mostrar para vocês como é que ficou os chumbos, tá bom? Bom pessoal, esse é o estado que fica os chumbos atirados com a caçadora, ó. Virou um papel, tá vendo? Transformando os chumbos em papel, ó. O jeito que fica. Esse aqui foi atirado com a Gama. Olha só como que ele expande bem, esse chumbo, ó. Olha como que ele expande. O resto aqui foi tudo destruído, que foi atirado com a caçadora. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Legenda Adriana Zanotto